Bom, Dom Hélio, então, a partir dessa reunião que foi realizada agora à tarde, o que ficou definido? As missas, as celebrações religiosas aqui em Santa Maria estão suspensas? Sim, nós fizemos uma reunião sinodal com alguns padres para também tomarmos uma posição como igreja católica aqui na nossa arquidiocese de Santa Maria a respeito dessa situação que estamos vivendo agora a partir desse tempo, né? Com essa pandemia que está atingindo de uma forma tão violenta na Itália e outros países e está chegando também ao Brasil. Então, achamos por bem caminhar junto com toda a sociedade uma prevenção, um cuidado e tendo que renunciar algumas realidades que nós já tínhamos programados, cursos, encontros, tudo que é reunião, assim, que aglomera mais pessoas, a gente vai ter que agora ficar mais em casa, se privar dessas situações também nas nossas santas missas. As missas vão ser celebradas onde estavam marcadas, mas o povo, se puder ficar em casa, especialmente as pessoas mais idosas, nós aconselhamos fazer a sua oração nas suas famílias, quem sabe a leitura orante da Bíblia, fazer a oração do Santo Terço em casa, viver bem esse tempo agora de preparação para a quaresma e a Páscoa do Senhor. A quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, que vai acontecer no mês de abril. Então, nós fizemos essas determinações até o dia 4 de abril. E ali, conforme estiver a situação, nós vamos orientar também para a Páscoa e o tempo que segue depois da Páscoa. Como é que fica a situação dos casamentos marcados, dos batizados e também da catequese para as crianças? Sim, as catequeses já vão ser interrompidas, tanto das crianças quanto dos jovens, para o Santo Crisma. Também essas preparações maiores, como para os noivos, vamos achar um jeito de fazer, quem sabe, individualmente. E também, por exemplo, as nossas confissões, agora o tempo de preparação para a Páscoa, os padres vão ficar nas igrejas atendendo o nosso povo individualmente, não coletivamente. Então, eu acho que é importante isso e que a gente faça isso como uma doação ao nosso senhor também para o bem de toda a sociedade. Evitar as aglomerações, para que ninguém passe a outros ou então não pegue também essa epidemia que está sendo muito prejudicando tantas pessoas no mundo inteiro. O senhor também estava falando com relação ao medo, de não deixar que o medo nos torne vulneráveis, aproveitar esse período para ficar mais recolhido. Qual é a mensagem que vocês têm para passar para as pessoas que vão ficar agora esse período recolhidos, sem participar das missas, enfim? Sim, nós recomendamos a todos que mais do que nunca precisamos nos apegar em Deus. Agora é preciso fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e a nossa solidariedade. Também com aqueles que mais precisam. Nós estamos dentro da campanha da fraternidade que tem como tema a vida, como presente, o dom de Deus e um compromisso. Então, queremos colocar isso em prática, não ficarmos fechados dentro das nossas casas, né? Mas assim nos abrirmos para ajudarmos também na solidariedade. Temos tantas formas, temos tantas formas. Então, é um tempo especial que estamos vivendo. Não fomos nós que provocamos isso, né? Veio, está chegando. Queremos, então, com alegria também, de certa forma, né? Oferecer ao nosso senhor essa situação que estamos agora, como povo do senhor, abraçando. Então, tomara que essa realidade nos unha mais como nação, como irmãos, na solidariedade e também no espírito de fé. E a Páscoa está aí. Deus não nos abandona. Nossa Senhora Medianeira jamais abandonou Santa Maria. Não vai ser agora que ela vai nos abandonar. Temos certeza que Deus é aquele Pai também que nos tem nos seus braços. Além disso, também vocês vão adotar algumas medidas de higiene dentro das igrejas, das paróquias, enfim, de limpeza, de manter arejado. Sim, isso já está acontecendo, mas queremos ter um cuidado mais especial. As igrejas ficam abertas, né? Que as pessoas possam chegar, rezar, né? Que haja cuidado da higiene, também arejados, ambientes, né? Que não seja por causa disso que alguém sofre algum problema. Então, esse cuidado acho que é muito importante. E que as pessoas também lavem as suas mãos, se cuidem. Todo mundo faz isso. Então, estamos aconselhando que quando a pessoa lava a mão, enquanto ela está lavando a sua mão, ela reze um Pai Nosso. Já pensou que beleza? Vai ser uma solidariedade muito bonita também estar nas mãos do nosso Deus. Então, vamos lá.